E vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia, falando ali. O nosso assunto hoje é o trabalho dos vereadores de São Paulo, passados os primeiros 100 dias de atividade. Nós vamos conversar com o vereador André Matarazzo, do PSDB, para um balanço dos primeiros 100 dias da nova legislatura municipal vereador. Muito obrigada por estar conosco. E eu quero exatamente começar com isso, porque em campanha eleitoral, vereadores, os candidatos prometiam mundos e fundos. Nesses primeiros 100 dias, a Câmara realmente está correspondendo àquilo que o eleitor espera dela? Olha, Maria Lídia, eu pessoalmente acho que a Câmara pode render muito mais. E também essa coisa de prometer mundos e fundos é um erro. Você tem que deixar muito claro qual é o papel do vereador. O vereador, o vereador, ele tem o papel de legislar e de fiscalizar o executivo. Ele não tem uma ação executiva. Então, muita gente vem ou te pede emprego ou te pede para resolver tal problema. Você não tem esse poder. Quem faz isso é o executivo. Nós temos que fazer leis e fiscalizar o trabalho do executivo. Nesses primeiros dias, assim, que projeto o senhor destaca como sendo o mais relevante ao qual a Câmara se dedicou e aprovou? Bom, eu acho que não. Ou está debatendo. Relevante a problema. Debateu, eu acho, e decidiu erradamente foi a questão da inspeção veicular. Eu acho que a inspeção veicular era uma coisa, antes de decidir da forma como foi decidida, podia ter sido muito mais discutida. Discutida novas tecnologias, os prazos, valores, etc. Porque o compromisso do prefeito Haddad era eliminar a taxa de inspeção veicular, sem mexer na inspeção veicular e sem onerar aqueles que não têm automóvel. O que foi feito foi o contrário. Quer dizer, manteve a taxa e eliminou a inspeção. Então, isso foi uma pena, mas teve um debate bastante acalorado. Eu, por outro lado, apresentei alguns projetos que eu protocolei aqui. Por exemplo, o novo programa de incentivos fiscais à cultura, que já foi votado e aprovado em primeira votação. Um projeto com relação à isenção do ISS dos táxis, que tem uma cobrança diferente. Chamou atenção o das calçadas, né? Sim, são dois, eu acho, que chamam atenção. Um, da poda de árvore. Quem está nos ouvindo e que já precisou uma poda de árvore aqui na cidade, sabe que isso é um martírio. São, no mínimo, dois anos que você espera. É um martírio histórico, né, Pedro? Histórico, porque a legislação está errada. Sempre foi difícil. Legislação errada, tem 80 agrônomos na cidade que podem dar um laudo para uma poda de árvore, o que é um absurdo numa cidade desse tamanho. E a lei de calçadas, Maria Lídia, porque eu, desde que eu, fiquei cinco anos trabalhando na prefeitura. E vi de perto, quer dizer, as leis que eu vou fazendo são muito em função daquilo que eu vi de perto, de legislação antiga que atravancava o desenvolvimento da cidade e atormentava o cidadão. Então, poda de árvore, calçadas é outro drama, né? Esse projeto das calçadas, o seu projeto prevê que a responsabilidade da manutenção, do investimento na calçada, do cuidado com as calçadas, não é do proprietário, e sim do poder público, da prefeitura. Claro, porque... Tem chance de ser aprovado? Olha, eu acredito que sim. Mas o prefeito Haddad vai querer essa responsabilidade? Porque o projeto que ele apresentou não toca nisso. Não, o projeto do prefeito Haddad, no caso, é até interessante, foi em cima das multas do ano passado, que teve algum problema que efetivamente foram excessivas, e o prazo para que você resolva o problema da calçada, que foi ampliado. O que eu entendo, e quando eu estava na prefeitura, percebia nitidamente, São Paulo tem 35 mil quilômetros de calçadas, né? Quando você anda pela cidade, Maria Lídia, você vê que elas são imprestáveis. Aqui, Avenida Paulista, onde nós estamos, eu fiz a reforma das calçadas, ainda na gestão do Serra e do Kassab. Foi uma dificuldade, porque a lei dizia o quê? Que a responsabilidade era dos proprietários dos imóveis que estavam na frente da calçada. Agora, eu te pergunto, algum proprietário dos imóveis aqui da Avenida Paulista saía na Avenida Paulista com uma picareta e ficava quebrando a frente da calçada? Quem estraga as calçadas não é o proprietário da casa ou do prédio. Quem estraga as calçadas é quem para com o carro em cima, são as concessionárias de serviço público, é a própria prefeitura, as árvores que são plantadas ou as raízes crescem e quebram a calçada, e aí você tem que arrumar calçadas, senão você é multado. Mas você tem que remover a árvore e precisa de autorização da prefeitura, que leva dois anos. Então, como é que você pode responsabilizar? Ao mesmo tempo, a cidade tem uma parte dela, vai para a Zona Sul de São Paulo, moram 2 milhões e meio de pessoas. Certamente, 70% da Zona Sul, ela é irregular. As pessoas não têm nem escritura dos imóveis. Como é que vai fazer a calçada? Ou você vai para a Zona Leste, e também na Zona Sul, mas parte da Zona Leste e Zona Norte, onde você tem uma parte grande, que as pessoas são isentas de IPTU, porque são áreas muito pobres. Como é que você vai exigir que a pessoa faça manutenção ou faça calçada? E o seu projeto já foi, já passou por alguma votação? Foi a plenário? Foi protocolado, não. Ainda não foi a plenário, mas nós estamos trabalhando. Eu acho que no debate do projeto do Executivo, ele foi muito discutido junto. Levantou-se esse problema e eu acho que há um consenso entre todos os vereadores, isso eu percebi, de que é preciso modificar essa legislação, é preciso modernizar essa legislação. Calçada, Maria Lídia, é a via pública do pedestre, da mesma forma que a rua é a via pública dos automóveis ou a ciclovia, a via pública das bicicletas. Tenho certeza que nós vamos estar acompanhando, vamos acompanhar a tramitação desse projeto. Mas eu, antes de encerrar, quero ouvi-lo sobre o PSDB. Houve agora a eleição para a presidência do PSDB de São Paulo e foi, houve uma contenda, digamos. Havia aí uma expectativa de um resultado, o resultado foi outro e passou uma ideia de um racha no partido. Existe isso no PSDB? Não, não. Racha no partido? Porque o senhor era candidato. Sim, eu era candidato e pretendia disputar com algum outro candidato do partido. Mas, na verdade, o que eu vi é que eu me encontrei disputando com três secretarias, três secretarias de Estado. Quer dizer, houve uma atuação do poder do Estado na decisão do PSDB, o uso da máquina, é isso? Dos secretários. Mas do uso da máquina, o senhor está dizendo isso? Eu não posso afirmar, mas uma secretaria, veja bem, ela sempre tem capacidade ou de pressão ou de impressionar também. Então, foi uma, eu diria que o resultado não é o favorável para a cidade e foi descumprido um acordo que existia, o que em política é uma coisa bastante grave. Isso pode resultar aí uma frustração que traga um abalo na sua relação com o PSDB? Imagina com o PSDB, de jeito nenhum. Isso foi a ação de três deputados, três deputados que, inclusive, não têm expressão no caso, em termos de partido. Quer dizer, o senhor continua firme no PSDB? Eu acho que são coisas que você, permanentemente, tem que estar alerta e tem que analisar. O partido é o local onde você discute, tem afinidade de ideias e é a forma de você fazer política. Resta você sempre e permanentemente estar avaliando se é um clube que te quer como sócio ou não. É o que você precisa sempre estar atento e é uma coisa a se analisar. Muito obrigada, vereador. Uma boa noite. Muito obrigado, Maria Lídia. Parabéns pelo seu jornal. Obrigada. Obrigada. Obrigada.